Fala comigo, Brasil! Fala comigo, fora de Brasil, porque somos internacionais! Tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está a benção pura, sem mistura. Para você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. E se por acaso você ainda não for inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que o Tio Arley postar aqui para vocês, tá certo? Nesse cantinho aqui do lado esquerdo, eu vou deixar os meus dois Instagrams, que é arroba lacinhos da Teté, o Arley. E arroba cantor o Arley Ferreira, corre lá, segue, curte, comenta, compartilha, faça, marca o Tio Arley que eu quero repostar vocês, ok? Qual o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Vim trazer para vocês essa lindeza de tiara, olha isso, gente. O Tio Arley está todo trabalhado nas tiaras. Aqui eu trabalhei com o strass meia cana, o pompom de metro, tá? Olha só que perfeição. A tiarinha de dentinho da Yama e essas florzinhas de resina. Todo o material você encontra na atacadista real. Aqui a minha etiqueta é da Infinito UA, ok? Então vamos aqui ao material e ao passo a passo dessa fofurice. Vem com o Tio Arley, tá? Fique até o final do vídeo para vocês aprenderem a fazer essa lindeza com o Tio Arley. Já deixei o material aqui separadinho, olha. Esse aqui é o meia cana, tá? Deixa eu passar a medida aqui para vocês. Se eu não me engano, ele é o de 8 milímetros, tá certo? Isso mesmo, é o de 8 milímetros. Olha só que lindeza. Por que meia cana, Tio Arley, tá vendo? Ele é só a metade de strass. Desculpa, gente. O pompomzinho já está aqui de metro. A tiara de dentinho é ABS da Yama e peguei as florzinhas de resina, tá? Esse é o material que nós vamos utilizar. E a fitinha número 2 que vai ser para fazer o acabamento. O acabamento nós vamos fazer na pontinha da nossa tiara. Então vamos lá, então, ao material e ao passo a passo. Aliás, o material está aqui, né, gente? Vamos lá, então, ao passo a passo. Eu acreditei e me levantei. Minhas lágrimas enxugadas foram. Olha, eu vou usar aqui o meu pompomzinho. Eu vou começar colando na minha tiara, tá? Vou começar pela ponta. Vamos lá. Olha, eu venho aqui assim, ó. Começo passando a cola quente, tá? Esparramando bem. Só de um ladinho da tiara, olha. Vou esparramar bem aqui, ó, desse ladinho, tá? Agora eu venho com o meu pompomzinho. Olha, eu vou colocar ele aqui. Bem certinho, tá? Ó. Tá vendo? Bem bonitão aqui, ó. Vejo aqui do outro lado se ele tá encaixadinho. Ele precisa se encaixar certinho aqui, né, gente? Ó. Tá vendo aqui, ó? O pompom precisa se encaixar bem certinho pra ficar um acabamento bem bonito. Aqui agora eu venho, olha, passando até o final, tá? De ponta a ponta. Ó, dá uma esparramada boa na cola aqui. Tá vendo? Pro pompom grudar. Agora eu já gosto de virar assim, ó. Por quê? Porque eu vou acompanhar ali o pompomzinho, ó. O mais rente possível pra ficar bem grudadinho, ó. Tá vendo? E ele já vem bem certinho a pasta, o dedo assim na parte de baixo, pra ele vir colando bem certinho. E agora esse processo aqui eu vou fazer até chegar lá na outra pontinha. Vou trazer aqui assim, ó. Tá vendo? Agora eu venho e trago até o final, ok? Jogo rápido pra minha cola não secar. Tio Arnia, mas não tem necessidade de encapar a tiara? Não, porque aqui o pompom vai cobrir toda a minha tiara, então não tem necessidade nenhuma de encapar ela, tá certo, ó? Tá deixando tudo bem certinho aí, tá? Cheguei aqui na pontinha, ó, corto. Cortei, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Nós vamos voltar colando do outro ladinho, tá bom? Ó, venho aqui. Agora eu passo aqui na bordinha por fora, olha. Tá vendo? E vou fazer o seguinte. Agora eu venho aqui, ó. E vou colar de cá, tá? Observe se está rente também a minha tiara. Nós vamos vir colando aqui, ó. Tá vendo, ó? Pronto. Tiro o excesso de cola que passou aqui. Olha só como vai ficando. É necessário colar bem certinho essa parte, tá? Pra ficar um acabamento bem feitinho, ó. Venho aqui agora, passo de cá também a minha cola. E vamos fazer esse processo até a outra pontinha também, tá certo, ó? Agora eu venho aqui, ó. Colando bem bonitão esse negócio aqui, ó. Olha isso, gente. Vai ganhando vida, né? Tá vendo? Olha quanta perfeição envolvida. Vamos lá. Ó, já vou passar até a ponta cola logo. Ó, você tá ramando. Jogo rápido, tio Alho, pra não secar, ó. Ajeito o meu pompom e venho... Colando aqui rapidinho, ó. Olha isso. Olha como é fácil, hein, gente? Super fácil, super linda, super vendável, tá? Vou dar uma apertadinha básica aqui. Que eu posso cortar o mais rente possível, tá? Olha só que lindo que tá ficando. Olha que perfeição. Tá vendo? Então, os dois ladinhos são feitos iguais, tá? Agora, eu já venho aqui com o meu meia cana. Eu não cortei ele, tá, gente? Na medida, mas ele precisa ficar na largura da tiara aqui, ó. Então, vem dar uma esparramadinha na cola assim, ó. Já explico o motivo, tá? Eu venho aqui, pego o meu meia cana, ó. Centralizo no meio. Aí, eu vou apertar o pompom assim. É por isso que eu esparramei, tá vendo, ó? Preciso apertar pra que o pompom cole no meio a cana, tá vendo? Pra que o acabamento aqui fique bem bonito, olha. Por isso que eu preciso esparramar a cola. Vem esparramadinha nas laterais dele, todo aqui assim, ó. Nas laterais do pompom, tá? Tanto de cá, ó. Como de cá também, tá certo? Ó. Trago aqui. Bem certinho, aí eu venho, ó. Centralizo. E faço esse processo pra grudar. Tá vendo o tanto que fica lindo? Ok. Tô trazendo várias versões aqui, né, minha gente? Com a tiarinha, né, com o pompom de metro. E algo colocado aqui no meio. Sempre trazendo algo diferenciado pra vocês. Vê que dá pra trabalhar com várias formas, né? Com esse pompom na tiarinha. Dá pra você usar aqui no meio vários outros produtos, tá certo? Já fiz aqui com a manta de pérola. Fiz com a manta cristal. Fiz com a manta de strass, tá? Ó. Agora eu tô vindo com a versão do meia cana. Tá vendo, ó? Porém, o meia cana tem esse diferencial aqui, que você tem que dar essa apertadinha aqui pra grudar nele. Tá vendo? Ele tá grudando do lado aqui, ó. Então, adere super bem a cola quente. A gente aproveita pra arrasar no acabamento, né? Que é aquilo que eu sempre digo. Não só a divulgação é a alma do negócio, mas também um acabamento perfeito faz com que o seu trabalho seja super vendável, tá? Vou fazer até a outra ponta já. Ok. Vamos lá. Ó, venho. Centralizei. Agora eu vou, ó. Dá aquela apertadinha básica. Eita. Ó. Ó. Deixa eu só parar esse pompomzinho aqui, que eu achei que ele tá meio desfiadinho, né? Tá vendo aqui, ó? Ó. Ok, ok. Olha quanta perfeição envolvida, minha gente. Chegando aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma tesoura de cortar a strass, tá? Ó. Vou cortar o meia cana aqui com um jeitinho. A tesoura já não tá tão boa de tanto cortar a manta. Eu corto o mais rinte possível. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou aparar um pompomzinho, tá vendo, ó? Ó. Aparo um pompom de cá. Aparo um pompom de cá. O que que você vai perguntar, Tio Armin? Aqui é onde vai o acabamento com a fita número dois. Então, precisamos deixar aqui tudo bem certinho, tá vendo? Ó, dá aquela seladinha básica aqui no pompom. Fazer de cá também. Ok. Agora, já venho com a fitinha número dois. Vou usar esse verdinho aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. O que que eu vou fazer? Olha, eu venho aqui, faço uma colinha de cá e uma colinha de cá. Não muito, tá? Isso aqui é pra gente cobrir aqui, ó. O acabamentozinho aqui da tiara, tá vendo, ó? Na parte de baixo. Então, eu deixo tudo bem cobertinho aqui. Aí, eu corto. Tá vendo? Dou aquela seladinha básica pra minha fita não ficar desfiando. E vamos começar aqui dando o acabamento, ó. Venho aqui por dentro. Vou fazer a vortinha, ó. Ok. Vamos lá. Ó. Tá vendo? Não precisa apertar muito. Só fazer um acabamento bem lindão pra ficar bem top. Tá vendo, ó? Que duas voltas é o suficiente, tá, pessoal? Ok, ok. Agora, eu venho aqui e vou finalizar por dentro. Ó, finalizo aqui. Corto. Dou aquela seladinha básica, tá? Ó, e dou uma queimadinha aqui já aproveitando. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o mesmo acabamento do outro lado e volto com vocês. Olha, pessoal. Prontinho. Fiz aqui o acabamento, tá vendo, ó? Lindo, lindo. Agora, é o processo de colagem das nossas florzinhas. Eu vou vir aqui e vou marcar. Ó. Deixa eu ver aqui. Tio, olha, eu não tenho essa florzinha. Eu não tenho meia cana. Você pode estar utilizando, tá? Outro modelinho aí. Vou marcar aqui oito centímetros, tá? Aqui, ó. Oito aqui embaixo, tá vendo? Tá mais ou menos nesse rumo aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Tá difícil de achar uma caneta aqui, gente. Vamos lá. Mais ou menos nesse ruminho aqui, ó. Deixa eu fazer a marcação aqui assim. Aqui. Vou começar com a amarela, que eu tenho duas, tá? Eu venho aqui, ó, com a Max Bond, tá? Vou pegar aqui minha cola Max Bond. Deixa eu abrir ela aqui. Ó, vou fazer o seguinte. Vou passar um pinguinho da minha cola aqui dentro, ó. Um pinguinho de Max Bond. E ainda venho com uma gotinha de cola quente em alguma das pétalas aqui, tá vendo, ó? Pra ajudar a afirmar, tá? A nossa colagem, olha. Venho aqui. Colo uma, tá? Espero dar uma secadinha. Posso pão biquinho de pato aqui, tá? Ó. Uma. Não vai parar, Tiwai. Tem que ser o maior. Deixa eu colocar assim, ó. Gente, aqui, ó. Eu vou dar uma apertadinha básica pra grudar bem, tá? Agora, nós vamos fazer a mesma sequência. Ó, venho aqui. Vamos lá. Tá? Isso aqui é só pra cola segurar firme. Um. Dois. Aperto bem. Vamos lá. Agora, eu sigo colando, tá? Uma gota de Max Bond. E também... Cola quente pra dar uma firmada na colagem, ó. Três. Aperto, tá? Ai, gente, vai ficando muito lindinho, né? Eu vou começar com a amarela e terminar com a amarela. Vem o quarto. Ó. Prontinho. Vamos colar. E pra finalizar, tá? Eu vou colar a quinta. Agora, eu comecei com a amarela e terminei com a amarela. Você pode colar só uma flor. Pode deixar sem... Ó. Só uma flor. Só três flores. Você pode colar só a meia cana. Colocar sem aplique, tá? Pode colocar um biscuit aqui. Um só. Você vai usar a sua criatividade, tá bom? Mas eu amei esse resultado aqui com essas florzinhas e eu acho que fica bem vendável também, tá? Uma ótima dica e também pra o dia das crianças, né, gente? Agora, pra finalizar a nossa tiarinha linda, eu venho aqui com a minha etiqueta da Infinito UA. Olha, eu venho aqui. Passo cola quente. E vou colar a minha etiqueta aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Eu venho aqui assim. Cola a minha etiqueta e tá prontinha a nossa tiara, tá? Olha só. Espero que vocês tenham gostado do Passa a Passa de hoje. Gente, é lógico que não dá pra fazer só uma. Quis fazer uma de cada cor da meia cana que eu tenho aqui. Olha que lindão que ficou. Vocês gostaram do resultado? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente, eu amei essa tiarinha, tá? Já vou reservar uma aqui pra Teté, porque eu sou desses, tá? Então, aquele beijo no coração. Até o próximo Passa a Passa. E tchau, obrigado. Tchau, obrigado.